Passei naquela porta Viu o sorriso que era o seu Bateu em mim mais forte, doce emoção Alguém se aproximava, eu olhei e era eu Senti o tempo me voltar nas minhas mãos A mesma casa, o mesmo casco em frente Só o irreal é você Você, você Meus sonhos se desmarram Não pode haver caminhos Uh, uh, uh Que me traz de volta Você Você, você Passei naquela porta Viu o sorriso que era o seu Bateu em mim mais forte, doce emoção Alguém se aproximava, eu olhei e era eu Senti o tempo voltar nas minhas mãos A mesma casa, o mesmo casco em frente Só o irreal Só o irreal É você Meus sonhos se desmarram Não pode haver caminhos Que me traz de volta Que me traz de volta Você 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 Não pode haver caminhos Esquerra Sua A CIDADE NO BRASIL